Bom dia galera, ae, filmando o frango aqui ó, aqui tá bom que tá quentinho, e ae galera, tamo aqui no famoso mercadinho do Nonato, alto plano leste, mais um pedal aí com os trilheiros do cerrado, ae a galera aí, faz máquinas aí ó, fazer um pedalzinho aí, Maurício que vai puxar o pedal, hoje o lema é fuja da onça né, tem uma onça solta aí, os fazendeiros estão alertando ó, cuidado com a onça, então, o negócio é o seguinte, o lema aqui é não ficar por último, agora sim, o pedalzinho começando aqui, paraíso das trilhas, bora, é, mas é, eu senti necessidade de parceria, Bora? Bora, acaba aguardando, fica teto aí Liel Primeira vez que eu deixo aqui Vim atrás dele Liel Primeira vez que eu deixo aqui Vim aqui a dele Tá bom? Vim aqui Vim aqui Vim aqui Primeira vez Vim aqui a dele Opa, bem lembrado Opa, bem lembrado Vim aqui Vim aqui Opa, bem lembrado Vim aqui Vim aqui Pega Vim aqui Vim aqui Vim aqui Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Bom demais! Nossa! Foi, viemos tudo certinho Agora você não conhece, não sei se você quiser Não sei se você quiser Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Marcha leve Bom dia 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 Vamos lá, vamos lá. O Irã que estava com 46? É, ele estava acompanhando o Rosinha lá no setor. Ave Maria. Isso aqui tranquilo então. Rapaz, eu estou querendo uma coroa trinta agora. Eu estou querendo uma e-bike. Um e-bike. O Brasil já conheceu o céu lá no setor? Não, ainda não. Estou bom? Você conhece o do Moxé? Rapaz. É agora, cara. Se tiver um coração na boca e dentro de tudo. Olha lá. Subida do céu. Estava acompanhando o Rosinha lá no setor. Ave Maria. Sobe isso aqui tranquilo. Rapaz, eu já estou querendo uma coroa trinta agora. Eu estou querendo uma e-bike. Um e-bike. Não, eu ainda não estou no e-bike não. Quero demorar um tempo. Andrézinho, já conheceu o XCO lá no setor? Não. Ainda não. Estou bom? Estou. Você conhece o do Moxé? Só de vista. Eu fiz. Rapaz, ali se você quiser o coração na boca o tempo todo. Olha lá. Subida do céu. Vamos lá. Lembrou que foi o sol? Vou botar o coração pra dentro da boca Vou botar o coração 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 Lembrou que é o sol? Vou botar o coração 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 Acabou Acabou não Vou botar o coração 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 Vai Coração Vem, papai A recompensa é essa Fica aí agora Fica aí Todo grupo tem que ter um profício Bora Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Vamos lá. Essas valas são complicadas, se você não conseguir ficar no centro dela, aí você quer subir uma paredinha, aí ela te joga de lado, se estiver em velocidade de tempo segura. Vamos lá. 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 Essas alas ficam complicadas, se você não conseguir ficar no centro dela, aí se você quer subir uma paredinha, ela te joga de lado, se tiver em velocidade, você segura. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E essa descida aqui, que eu tentei parar aqui, não sei se você viu a direita aqui E aí Na entrada da taboca né? A gente vem daqui né? Então ali não é aquela guarita? É, a gente volta com a guarita ali Isso Ninguém está abrindo aí? Tá 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 Erra o caminho pra ver Tá 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 Vamos lá. 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 Erra o caminho para ver. Vamos lá. 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 Comprei um terreno ali James. Comprei. 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 Não... Não... Não cai, não! Marcha! 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 Vou acabar engrossando esse osso aqui Parou, parou Saiu da bala já era Parou 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 Marcia Parou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou bem engrossando esse osso aqui. Parou, parou. Parou. Parou de novo. Parou. 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 Márcia, vamos no rio, vamos ali no rio, aqui ó, aqui em baixo Ah, aqui vai chegar no São Bartolomeu, topo demais aqui, velho Olha o galho, olha o galho na cabeça Bagaia, bagaia na cabeça Boa Marcha Vamos no rio, vamos ali no rio, aqui ó, aqui em baixo, dá um tibô aqui A gente sobe São Bartolomeu, cá estamos de novo Woo 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 Nossa, tá baixa a água Vinha aqui, a água tava passando aqui Ah, tá baixa Tá baixa, hein Eu desci aí, pulando aí Essa corredeira aqui é forte, velho Entra aqui ó, olha Leva embora, viu Olha Forte aqui é a correnteira, né Isso que nem tá tendo muita água, viu Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, agora Ah, vale aqui Ah, é, vai pelo pior caminho Ah, vale, é, vai pelo pior Ah, vale, vale Beleza No final aí pega a esquerda Por lá, por lá, por lá Bora Tem galho aqui Tá, 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 tá Ah, é, vai pelo pior caminho Ah, é, vai pelo pior caminho Tá, 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 tá Você pode entrar na vaga e depois você sai É, você tem que entrar e depois você comece Isso, agora a direita Isso Agora arrega Caramba Até o final, aí não para não Ainda tem um trochinho Espera que eu vou ficar lá em cima que eu vou filmar Tenta lá Estou cansado Ae, agora vai Ae moleque Ae bruto Ae, agora vai Ae, bicho bruto Você está no jeito Está atrás de você, Irã Estou preparado aqui para ela Acelera, Irã Está querendo pousar em você, velho Eu só pensei no Irã Largou, largou Deve estar atrás de mim agora Ae, agora vai Ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pra gente chegar lá naquele subidão, tem que atravessar o Bartolomeu? Tem. Bora, André. É por aqui mesmo, pô. É ali embaixo. É por aqui mesmo. É lá na frente. Lá na frente que é o fechado. O caminho que eu pensei é seguir pra lá. Não, é lá na frente que é o fechado. Machucou? Vem empurrando, gente. Tá sem freio. Tá sem freio. Tá sem freio. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Direita ou esquerda? Vamos lá. 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 Espinho, espinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.